Oi, gente! Na videoaula de hoje, eu vou ensinar a primeira peça do jogo de banheiro Princess. É o tapete frente de vaso sanitário. Eu desenvolvi este jogo de banheiro, tendo como base um tapete que eu postei dias atrás com este mesmo nome. E muitas pessoas gostaram e me pediram pra aprender a fazer este trabalho. Como ele tem flores que muitas pessoas gostam, mas ao mesmo tempo é um pouco diferente do tradicional, eu creio que vai agradar bastante gente e vai ajudar também quem faz pra vender, enfim, é uma opção nova de jogo de banheiro. Então, serão três peças. O tapete frente de pia, que eu estarei ensinando hoje, tampa do vaso sanitário e tapete frente de vaso sanitário. Então, vamos iniciar? Então, vamos iniciar com o fio Barroco Decore Luxo, e vamos fazer um cordão com 36 correntes. Eu laço a agulha, conto uma, duas, três, e na quarta corrente, eu faço um ponto alto. Então, um, dois, três, e vou seguindo assim, pessoal, fazendo um ponto alto em cada corrente até termos 34 pontos altos. Então, fiz os 34 pontos altos. Agora, a gente vai fazer os aumentos aqui na primeira volta, tá, pessoal? Então, o que que eu faço? Aqui onde eu trabalhei o 34º ponto alto, eu venho no mesmo lugar e faço mais seis pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Então, essa é a voltinha do nosso tapete oval. Venho aqui e trabalho os 34 pontos de volta da mesma forma, tá, pessoal? Então, cheguei aqui na próxima volta, fiz o 34º ponto aqui no último pontinho. E aqui também, eu farei os seis pontos altos, porque vai ser o aumento, então, deste lado do trabalho. Um, dois, três, fica bem apertadinho, tá? Quatro, cinco, e seis. Então, agora, eu fecho com um ponto baixíssimo, onde eu iniciei, aqui, ó. Então, por que que eu faço dessa forma? Porque não fica aquele buraco que, às vezes, quando você faz as correntes aqui pra colocar os pontos altos dos aumentos, formam espaço aqui, então, eu prefiro fazer dessa forma, porque fica bem perfeitinho, ó. Não fica espaço algum em aberto aqui. Eu subo agora, então, com uma, duas correntes. E eu vou trabalhar agora, ponto sobre ponto. Eu terei novamente os 34 pontos. E eu já volto pra mostrar pra vocês como serão feitos os aumentos, tá? Então, fiz os 34 pontos, e agora, nestes seis pontos que eu trabalhei no mesmo ponto de base, eu vou trabalhar dois pontos altos em cada ponto. Então, eu estou no primeiro ponto. Aqui, eu faço um ponto alto. E no mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, eu farei aqui seis aumentos. Um, dois, dois, aqui no terceiro ponto, eu faço um, mais um, novamente. Estou trabalhando o quarto ponto. Então, aqui, pessoal, essa forma de fazer os aumentos, vocês podem aplicar em qualquer tapete oval, tá? O que vai mudar é se vocês forem trabalhar um tapete maior e a quantidade maior de correntes. No restante, não muda nada. Então, aqui, ó, vamos ver. Quantos aumentos eu já fiz? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu sigo trabalhando agora a volta toda aqui até chegar. Vou trabalhar novamente os 34 pontos e farei o mesmo aumento desse lado também, tá? Então, concluí a minha segunda carreira. E finalizei aqui onde eu iniciei a carreira. Agora, pessoal, eu vou trabalhar novamente ponto sobre ponto. E os aumentos, então, agora, eu farei aumento sobre aumento. Então, aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu terei o meu primeiro aumento, onde eu fiz os dois pontos no mesmo espaço. Aqui, eu vou trabalhar o aumento aqui dentro. Aqui vai ter um ponto sozinho, né, que vai ficando um espaço de um ponto. E aqui, de novo. Então, vai ser aumento sobre aumento. Nós vamos trabalhar dessa forma por cinco carreiras. Aqui, eu já tenho duas, mais três carreiras. No final dessas três carreiras, eu terei um total de 128 pontos altos. Finalizei, então, as cinco carreiras com o fio Decore Luxo. E agora, eu vou trabalhar com o Maxcolor branco. Vou dar uma laçadinha inicial. E em qualquer... Agora, eu trabalho pelo lado direito, tá, pessoal? Não mais pelo avesso. Eu venho aqui em qualquer espaço e vou trabalhar um ponto baixo. Vamos puxar aqui. Faço mais um... Dois... Três... Quatro. Então, nós teremos cinco pontos baixos. Pulo um de base, venho para o próximo e faço mais um ponto baixo. Aqui, eu faço três correntes. Dentro do mesmo espaço, mais um ponto baixo. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E aqui, eu pulo aqui pra dentro do espaço de correntes e trabalho um ponto baixo. Mais um. Farei sete no total. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No próximo aqui, eu prendo com um ponto baixíssimo. Então, eu já estou trabalhando o miolinho da nossa flor. Viro novamente o trabalho, passo o fio lá pra trás. E eu venho aqui no próximo pontinho, ó, e faço um ponto baixo. Depois, isso aqui, a gente vai esconder com aquele ponto alongado que a gente vai trabalhar, tá? Uma, duas correntes, pulo um, prendo com um ponto baixo. Duas correntes, pulo um, prendo com um ponto baixo. Duas correntes, pulo um e prendo aqui no último com um ponto baixo. Ó, então, o nosso primeiro miolo está pronto. Eu pulo um de novo, venho para o próximo e faço agora mais cinco pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer mais um. Pra que vocês não tenham dúvidas realmente de como faz. Porque depois a gente vai seguir em todo o nosso trabalho desse jeito. Então, vamos pular um, vamos para o próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Viro o meu trabalho. Já venho aqui pra dentro do miolinho e faço sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Pra dar um acabamento melhor. Viro novamente o meu trabalho. Passo o fio lá pra trás. Venho nesse primeiro espaço aqui do último ponto que eu trabalhei, faço um ponto baixo. Duas correntes, pulo a um de base, no próximo, um ponto baixo. Duas correntes, pulo a um de base, no próximo, mais um ponto baixo. E duas correntes novamente. Vou lá no último e faço um ponto baixo. Pulo um e agora eu repito o processo até completar toda a volta da minha peça. Completei, então, a minha volta com todos os miolinhos prontos. Agora, então, eu vou trabalhar com o fio multicolor. E pra este fio, eu gosto de utilizar a agulha 13,5, tá? Então, eu faço uma laçadinha inicial. E eu inicio aqui no meio, gente, trabalhando os três primeiros pontos. Então, eu vou deixar um no início e um no final de fora. Vou trabalhar os três centrais. Faço um... Um, dois, três. Laço a agulha e eu venho aqui e trabalho esse ponto pego pela frente. Eu trabalho aqui e aqui, tá? Venho pra dentro da argolinha e trabalho. Um ponto baixo. Agora, são as pétalas da flor. Três pontos altos. E um ponto baixo. Vamos preencher aqui as nossas três pétalas. As nossas três argolas, na verdade, né? Que vão formar as pétalas dessa forma. Um ponto baixo. Três pontos altos. Três pontos altos. E um ponto baixo. Então, aqui, nós faremos todas as nossas pétalas desta forma. Finalizei a última. Novamente, eu laço a agulha, agora eu trabalho esse outro ponto aqui, ó. Reparem que eu envolvo esse ponto baixo, onde eu fiz o miolo. Puxo. Trabalho o ponto normalmente. Vai ficando assim, ó. Agora, aqui, então, eu pulo esse primeiro. Vocês podem ver que o próprio trabalho já te leva a prender no segundo ponto, ó. Daí, fica bem bacana, o caimento é perfeito. Aqui, temos um nozinho. Vamos lá. Um, dois e três. Novamente, laço a agulha, pego esse ponto pela frente e trabalho um ponto alto. E faço novamente as pétalas. Então, vamos trabalhar dessa forma em toda a volta do nosso trabalho. E eu já volto, porque a gente vai depois fazer as argolinhas aqui atrás pra segunda carreira de pétalas. Então, aqui está, pessoal, a minha primeira camada de pétalas concluída. Já vai ficando bonito assim, né? Feito isso, então, vamos fazer de conta, pessoal, que eu terminei a minha carreira aqui, tá? Eu preciso virar o meu trabalho, tá? Eu até adiantei aqui um passinho, porque eu quero mostrar pra vocês algumas pétalas já com a parte de trás pronta. Então, aqui. Eu estou aqui, depois eu vou ensinar como é que vocês vão chegar até esse caminho aqui. Eu laço a agulha, desculpa, não é laço a agulha, é direto aqui, e eu faço um ponto baixo. Faço três correntes. E no próximo ponto baixo, que serviu de base pra minha pétala, eu vou abraçar ele e faço um ponto baixo. Três correntes. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Uma corrente, duas correntes, três correntes, e aqui no último também. Então, ó. Agora, eu venho aqui onde eu trabalhei os três pontos baixos, e que vão servir pra mim nessa volta somente de passagem. Porque eu não quero que essa parte do centro cresça. Então, eu faço aqui sobre os três pontos baixos, eu caminho com três pontos baixíssimos. Tá? E agora, eu começo novamente. Envolvo meu ponto baixo aqui, faço um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. E assim, eu vou trabalhar toda essa volta pelo verso do meu trabalho. Muito baixo. E aqui, eu finalizo. Então, sempre cuidando aqui nessa primeira e nessa última. Porque nós temos na frente aquele ponto que nós prendemos pela frente. Então, cuidado pra não envolvê-lo também. Bem, então, aqui, ó, já havia feito uma parte, e vai ficando assim, ó. Então, com a agulha número quatro, novamente, eu dou uma laçadinha inicial. E agora, eu venho aqui em qualquer espaço onde eu já tenha feito, né, o meu trabalho aqui de argolinhas, e prendo com um ponto baixo aqui no terceiro, no ponto do meio dos três que eu trabalhei. Eu laço a agulha e já envolvo esse ponto alto que eu prendi pela frente e faço mais um ponto alto. Viro aqui e vou lá pra trás do meu trabalho. Aqui eu faço um ponto baixo. Quatro pontos altos. E um ponto baixo. Então, em cada pétala das três, eu faço esta sequência. Um. Dois. Três. Quatro. Um ponto baixo. Mais um. Dois. Três. E quatro. E um ponto baixo. Aqui também, ó, olhem que legal que já vai ficando. Eu laço a agulha e trabalho esse ponto alongado aqui, pego pela frente, também, da mesma forma. E aqui, então, nos três pontos baixíssimos, eu faço um ponto baixo. Ó. E aí, repete todo o processo. Pronto, novamente, até finalizar a volta. Para fazermos a volta, então, das argolinhas na parte de trás, como eu fiz na carreira anterior, é exatamente a mesma coisa, tá? Eu prendo aqui, aí eu faço quatro correntes e vou prendendo, tá? Sempre abraçando aqui esse pontinho baixo. E aqui, onde eu fiz o ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo sobre ele. E retorno fazendo já a volta de argolinhas pra última camada de pétalas. Então, aqui, pessoal, eu já finalizei praticamente a minha carreira de pétalas. Essa última carreira eu fiz em branco. Até pra mostrar como é que vai ficando, vai ficando super bonito. E agora, então, eu vou explicar pra vocês, mais detalhadamente, como se faz essa carreira, então. Aqui não tem segredo, então. Aqui nessa primeira eu fiz com três pontos altos, a do meio eu fiz com quatro, e a última eu faço com cinco. É isso aí. Então, vamos fazer essa nossa última aqui. Dois. Três. Quatro. E cinco. Venho aqui, faço um ponto baixo. Então, finalizei mais uma flor. Aqui agora que vai ser, que vai mudar um pouquinho, tá, pessoal? Eu vou fazer esses dois pontos, eu vou, ó, eu venho aqui nesse ponto, laço a agulha. E eu não arremato, eu deixo a agulha aqui, ponto aqui na agulha. Venho nesse outro do lado, e puxo também o fio, e agora eu arremato todos de uma vez. Então, olhem só, fica um fechamento perfeito. Eu pego, na verdade, esses dois pontos trabalhados pela frente, e eu fecho eles com... Com dois pontos baixos fechados juntos, tá? Então, bem tranquilo. E agora, eu vou fazer, então, a minha última. Vamos fazer novamente, pra quem não conseguiu ver direitinho, então. Laço o ponto aqui, lá, abraço o ponto, deixo na agulha. Venho nesse outro, abraço também. E aí, eu faço o fechamento. E agora, aqui, então, eu faço a minha última flor. Exatamente da mesma forma. Um ponto baixo, cinco pontos altos. Quatro. E cinco. Um ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro, e cinco. Vamos para o último aqui. E a gente já vai trabalhar agora uma carreira, onde nós faremos umas argolas, pra gente dar continuidade à outra parte do nosso trabalho. Três. Quatro. E cinco. Vamos fechar aqui. Então, finalizamos a última, né? Agora, que eu faço o processo novamente. Trabalhando os dois pontos baixos fechados juntos. Pronto. E eu encerro aqui onde eu iniciei a minha carreira de pétalas. Então, vejam só. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar uma carreira de argolas, pra gente poder tá continuando o nosso trabalho com barroco decola, tá? Eu alongo aqui um pouco esse ponto, e eu vou descer aqui atrás, onde eu fiz aquele pontinho baixíssimo, tá? E aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu farei dois, três. Altura de um ponto alto, mais dois de espaço. E no mesmo lugar, eu trabalho um ponto alto. Então, eu vou fazer um V. Ó. E aqui, como é que vamos trabalhar? Nós temos a questão essa dos tapetes ovais, onde a lateral do tapete, eu sempre coloco menos pontos do que nas voltas, pra não ficar embabado, tá? Então, aonde que começa a volta do nosso trabalho? Ah, olhando assim, é onde começa essa curvinha, né? Então, nós vamos trabalhar nas laterais. Então, eu fiz o meu ponto V. Quatro correntes. Venho aqui na pétala do meio, e aqui, eu introduzo a agulha, e eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Venho aqui atrás. Aqui, ó, fica bem visível esse ponto aqui, ó. E aqui, eu faço o ponto V, com duas correntes. E assim, eu vou trabalhar toda a volta. Então, nas laterais, eu faço com quatro correntes, e quando nós começarmos aqui essa parte arredondada, eu coloco cinco correntes, tá? Então, vamos fazer essa volta. Eu já retorno pra gente dar início, então, à segunda parte do nosso tapete. A minha volta de argolinhas, então, está finalizada. E aqui, para um tapete, quando vocês fizerem um trabalho exatamente igual este meu aqui, no mesmo tamanho, vocês terão a seguinte quantidade de argolas. Eu faço oito argolas em cada volta com cinco correntes, e oito argolas, desculpa, em cada lateral com quatro correntes. Agora, a gente vai trabalhar novamente com o barroco decor e luxo. Eu dou uma laçadinha inicial. Lembrando que eu vou trabalhar pelo avesso do meu trabalho. Então, aqui nas laterais, eu vou trabalhar um ponto dentro de cada ponto V, e aqui ponto, a quantidade de pontos que nós temos nas argolas. Ou seja, quatro pontos altos, quatro pontos altos, um ponto alto, quatro, quatro. Eu não trabalho neste ponto baixo aqui, tá? E aqui, onde eu tenho cinco correntes, eu vou trabalhar cinco pontos altos, e dentro dessa argola, dois pontos altos. Então, aqui nós faremos dois pontos altos aqui dentro do ponto V, somente aqui nessa parte arredondada. Certo? Então, vamos iniciar e vamos finalizar essa carreira, que no meu retorno, eu vou falar um pouco dos aumentos e a quantidade de carreiras que a gente vai trabalhar em decore. Concluí, então, a minha primeira carreira em ponto alto, em pontos altos, usando decore luxo. Lembrando que eu finalizei esta volta com um total de 166 pontos, trabalhando dois pontos altos em três pontos Vs aqui nas voltas, enfim, na parte arredondada. Três de um lado e três do outro. Nos demais, nas laterais, eu trabalhei apenas um ponto alto. E dentro das argolas, a quantidade de argolas é exatamente a quantidade de pontos que eu trabalhei nelas. Eu vou trabalhar uma sequência de oito carreiras em barroco decore. Cada carreira terá 12 aumentos, seis pra cada lado. No final, então, dessas oito carreiras de decore, eu terei 250 pontos. Porém, o meu trabalho, essa minha sequência de flores aqui, exige um ponto, uma quantidade de pontos múltiplo de oito. Então, os 250 não vai fechar com o que eu preciso. Eu preciso de 248 pontos. Então, eu vou fazer o quê? Lá na última carreira, na oitava carreira, eu vou aumentar apenas 10, e não 12. Assim, eu terei o ponto, a quantidade de pontos necessária pra que dê certo o meu trabalho. Certo? Se quiserem trabalhar mais ou menos carreiras em decore, fiquem à vontade, porém, só façam esse cálculo. Sobre os aumentos, eu trabalho da seguinte forma. Eu venho aqui, onde eu fiz, aqui é difícil de ver, porque o decore realmente é complicado. Aqui, por exemplo, eu fiz o meu primeiro aumento aqui dos seis na parte de baixo do meu trabalho. Eu vou fazer o primeiro aumento na mesma direção. Depois, eu trabalhei cinco pontos altos sozinhos, fiz mais um aumento, mais cinco sozinhos e mais um aumento. Aqui, eu dei um intervalo de dez pontos pra começar os aumentos desse lado. E aqui, eu fiz exatamente igual. Um aumento, cinco pontos altos, um aumento, cinco pontos altos e um aumento. Depois, eu fiz aquele... Fiz aquela conferência básica, onde a gente junta as laterais, pra conferir se realmente deu certinho na mesma direção. Então, façam isso. Para a outra lateral aqui, outra extremidade, eu vou contar os pontos nas laterais. Tá? Contarei aqui os pontos e farei os aumentos desse lado da mesma forma. Certo? Então, gente, após, então, a conclusão dessas oito carreiras, nós trabalharemos novamente essa sequência aqui de flores. Então, exatamente como eu fiz aqui, tá? Quando eu finalizar essa carreira em branco, de pétalas em branco, o meu trabalho vai estar pronto. Então, vamos lá. Vamos trabalhar bastante, que daqui a pouco eu já volto pra mostrar meu trabalho pronto. Então, aqui está, pessoal, o nosso tapete concluído. Vejam que é uma peça simples de fazer e o resultado é simplesmente incrível. Eu realmente estou apaixonada por este trabalho. Espero que tenham gostado, que consigam fazer. Aqui, só dando uma dica dos botões, eu coloquei uma pérola em cada miolinho aqui, ó. Então, eu passei um fio, cortei um fio branco, Maxcolor, dividi em três fios. Então, um fio inteiro tem seis fios, né? Composto de seis fios. Eu dividi, então, ao meio, ficando com três fios. E assim, eu passei dentro do meu botãozinho, amarrei atrás e fiz o arremate e escondi nos pontos. Aqui, ó, tá? Acho que a pérola dá um efeito bem bacana pra essa peça, dá um requinte todo especial. Eu acho bem bacana colocar, mas quem não quiser, fique à vontade. Então, essa é a primeira peça, como eu já falei pra vocês. Em breve, estarei disponibilizando as outras duas. Então, pra isso, pra que vocês não percam nada do que vai ser postado lá no canal, inscrevam-se, compartilhem o vídeo pra que mais pessoas saibam. E assim que eu postar o vídeo, vocês receberão um e-mail com este aviso. Então, é totalmente gratuito e super importante. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Também é muito importante para o crescimento do canal. Um super beijo! E até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!